Medo de interferências influencia a venda das ações de braço da Caixa. Samy Dana. Ao contrário do que dizem os funcionários da Caixa Econômica Federal, que fizeram greve ontem pelo protesto, pelo lançamento de ações, o IPO, oferta pública inicial da Caixa Seguridade, não é a privatização da empresa. Seria ideal que fosse, dado o estado das contas públicas, que teriam um importante reforço de Caixa e fariam que o banco fosse obrigado a competir com mais eficiência. Mas não é o caso. Os R$ 5 bilhões levantados na oferta de ações correspondem a pouco mais de 17% da empresa, que é o braço de seguros da Caixa. O controle da administração continuará com a Caixa. A acionista majoritária, o IPO, ficou dentro da faixa de preço definida para as ações. Saíram por R$ 9,67 cada, bem perto do preço mínimo, que era de R$ 9,33. Por outro lado, ficou muito longe do valor máximo esperado, de R$ 12,67. Uma das razões, segundo analistas, foi o momento do mercado. Em setembro do ano passado, a oferta já tinha sido adiada devido à epidemia de Covid. Dessa vez, a Caixa decidiu não atrasar e o resultado mostra um investidor com menos apetite para risco com a piora da pandemia. Também pesou a desconfiança do mercado em relação às estatais. Com a intervenção do governo ou sinais de intervenção, principalmente no Banco do Brasil, muitos investidores andam com o pé atrás com possíveis interferências em outras estatais. E houve ainda o que foi visto como uma desvantagem. IPOs considerados ideais são aqueles em que o dinheiro apurado é usado para tornar a empresa mais competitiva ou até usado para adquirir concorrentes. Mas o valor, nesse caso, vai para o Caixa do Banco, que é vendedor. Mesmo assim, é uma venda que pode ser comemorada, já que diminui o tamanho do Estado. E, de certo modo, como a gestão passará a prestar contas aos acionistas, deve trazer mais eficiência. Fora isso, a oferta inicial de ações segue uma tendência de mercado. Desde 2013, o braço de seguros do Banco do Brasil, a BB Seguridade, tem ações negociadas na B3. Agora, um dado curioso envolve um número que circulou bastante nos últimos meses. Falava-se que o lançamento de ações alcançaria 50 bilhões de reais. Chegou a 5. E mesmo que a venda fosse no preço máximo, ficaria em 6,5, no máximo 7 bilhões. O IPO foi positivo, mas o pessoal precisa ajustar os números à realidade.